Tem mais paciência com esse povo, vovô. Ela separou do marido dela. E é o que me importa. O marido dela não aguentou ela, eu vou aguentar. Mais, 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 mais. Vovô, às vezes ela tá precisando de uma amizade. Eu sei, eu sei do que é. Pra, 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 pra ficar me enganando e não pagar meu dinheiro. Vovô, se ela for uma pessoa bonita, se for uma pessoa charmosa, o cara até chega junto ali. Mais feia do que um jumeco. Mais feia dela, viu? Está chorando a bichinha, deve estar triste. Feia que sou foda! Oxe, tu é muito ignorante, vovô. Feia! Alô? Quem é que está falando? Ô, Sr. Luiz, bom dia, bom dia. Quem é que está falando? Aqui é o Sr. Silas da casa 13. Sr. Silas da casa 13? Sim, sim, Sr. Silopa. Como é que o senhor está, Sr. Luiz? Está tudo bem, está tudo bem. Mas tem tudo bem. Já tem resolvido eu ir lá com o senhor, a gente já pegava esse dinheiro. O povo está ligando para o senhor. O senhor? Já tem quatro anos que eu não vejo o senhor. Como é que o senhor está? É, ele trabalhando. Eu não tenho tempo, não. Eu não vivo de conversa móvel com ninguém, não. Minha conversa com o inquilino é bom dia, boa tarde e meu dinheiro. Está errado, eu vou ter que fazer amizade com ele. Eu vejo o senhor andando aqui no setão, mais que rapariga. Como é a história? Eu estou falando que aqui está tendo muita lagartixa. Não, você falou que você, você não falou que tem muita lagartixa não. Você disse que você via eu andando mais, mais do que uma rapariga. Você disse e foi isso. Misericórdia, Sr. Luiz. Deu me lido. Do lado de cá eu não escuto não, mas do lado de cá eu escuto. Misericórdia, Deus me lido de eu dizer um negócio desse do senhor. Seu Sila. É um véio, é? É um véio, seu Sila. Respeita o homem, rapaz. Não, eu sou véio de mim. Véio eu sou véio. Véio é eu. Eu sou véio de mim. Deu me lido. É o que que o senhor quer? Seu Sila, espera aí. Seu Sila é da casa treze, né? Seu Sila, hoje é o dinheiro, viu? Deus me lido. Já mandou? Já depositou? Não, calma. Eu me lido de eu dizer uma coisa dessa do senhor. Seu Sila é certo pra pagar, pô. É. Porque hoje é dinheiro, hoje é dia de dinheiro, viu? Que... Ou então, Sr. Luiz, deixa eu dizer um negócio a você. Mané, fecha o rabo aí, mané. É. Não é com o senhor não, Sr. Sila. O senhor gosta de cachorro, né, Sr. Luiz? Se eu gosto de cachorro, eu gosto de todo visto do mundo. Tá certo. De todo mundo eu gosto. Pois, o senhor, o senhor viu que aquele cachorrinho do senhor, aquele branquinho, o que o senhor chama de... Como é que é o nome dele? Totoco? Pitoco. Pitoco. Pitoco, tá certo. Pitoco. Olha, a minha filha deixou um tapete estendido aqui, coarando no sol. Deixou o quê? Um tapete, um tapete. Um tapete. Hum. O tapete, ele veio do Egito, tá certo? Sim. O tapete, ele veio do Egito, ele custa três mil e quinhentos conto. O tapete custa três mil e quinhentos conto, sim. E daí? Aí Pitoco veio e mijou e cagou em cima do tapete. O mijou e cagou porque o senhor deixou ele do lado de fora. Porque ele não ia entrar dentro da sua casa, para mijar no tapete da sua casa não. Se o senhor deixou na rua, te deixou lá na frente da casa, o cachorro pode... E pode ter sido, pode ter sido o cachorro e pode ser qualquer um cachorro que passou na rua e mijou e cagou. O senhor já bota o tapete, o tapete do Egito que custa três mil e quinhentos conto. Não, não. Do lado de fora e... Ah pois olha, Elisete também, a minha filha é Elisete e está me corrigindo aqui agora. Três mil e quinhentos conto foi só o frete e o tapete é para mais de vinte e cinco mil. Ah pois você pode se lascar, não tem nada a ver com o tapete que veio do Egito, que veio da Rondônia, que veio da bichiga nenhuma. Eu quero saber, se você botou do lado de fora e o cachorro mijou e cagou é porque estava do lado de fora. E você tem prova que foi Pitoco? Pitoco é safado. Eu vi que foi Pitoco. Você viu? É um cachorro branquinho. Calma não, não viu? Não, calma. Mas Pitoco já tem essa mania, pô. Vou me cagar na casa com foto, pô. É o quê? Foi Pitoco porque é um cachorro branquinho bem safadinho, bem safadinho. Safadinho é você. Safadinho é você. Meu cachorro não é safado não. Eu vi ele tem... Você respeita meu cachorro, eu quero dar minhoca. Vovô, tu vai me dar ponta do cachorro, vovô. Mas eu vi ele trelando com outro cachorro macho. Tá conversando merda rapaz, pode ter sido seus netos. Seus netos tem um jeito de frango da porra. Vovô! Vovô! Tu respeita meus netos. Mas meu cachorro não. Tu respeita meus netos, respeita meus netos. Eu não tenho nada a ver. Agora você dizer que meu cachorro, meu cachorro é frango, você não prova. Você pode... Agora seu filho... Seu filho é... Eu vi ele tá agarrado aí um com o outro e coisa e tal. Eu não quero nem saber. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber do meu filho. Eles tão brincando de loutinha. Rapaz assim, como é que tu vai receber dinheiro, porra? Não, nunca brinquei dessa louquinha, não. Nunca tive essa brincadeira, não. Deixa eu ver você. Olha, a minha filha... Vou brincar em tubo? Vai te lascar pra lá, porra. Olha, Elisete levou o tapete na lavanderia, já gastou três mil e as manchas não saem. Ele pode ter gastado duzentos mil reais com o tapete dele. Eu não tenho nada a ver. Eu quero é o meu dinheiro. Cadê? Já depositou o dinheiro da conta do Brasil? Apoio é o seguinte. Apoio é o seguinte. Eu vou dizer um negócio ao senhor. Pela consideração que eu tenho a sua pessoa. A minha filha tá falando que o senhor é uma pessoa bonita. Não, 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 não. Não interessa a minha boniteza. É uma pessoa elegante. É uma pessoa elegante. É uma pessoa educada. Tem a voz bonita. Sai daí, porra. Olha. Sim, é o que? Ela tá dizendo... Não quer saber do meu dinheiro. Não quer saber. Deixa eu dizer, porra. A sua filha... Ah, eu vou dizer a você o negócio. A sua filha... A sua filha... Ela nunca... Nem... Nunca deu um alóio. Nunca deu um gordinha, nem gotado, nem gotado. Passava por lá. Eu dava gordinha. Ela nem pedia. Deixa eu dizer. Fim de rapariga. Agora vem dizer que ela vem dizer isso. Segura, né? Tá conversando merda, velho. Deixa eu dizer, filho de rapariga. Presta atenção. Deixa eu dizer. Fim de rapariga é você, seu porra. Não. Fim de rapariga é você. Eu disse que vi outra lagartixa. Eu disse que vi outra lagartixa. Mentira. É mentira. Mentira. Oi. Deixa de conversar merda. Reposita o dinheiro na conta de Cecinho. Viu? Eu não quero saber de conversar de merda não. Viu? Apoio e eu vou dizer um negócio ao senhor. Olha. A minha filha diz que o senhor é uma pessoa boa aparência, uma pessoa educada, bonita, com a voz bonita, uma pessoa ajeitada de verdade. Eu vou dizer o senhor pela boa relação que a gente tem. Isso aí foi o dinheiro. Ela disse que o senhor é uma pessoa magra, uma pessoa educada. Eu sou mago não. Eu tenho 120 quilos. Como é que eu sou mago? Ela tá conversando merda. Ela tá conversando merda. Ela pode ter visto tanta pessoa mesmo não. Oi. Ei, peraí. Eu não quero saber de conversa. Eu não quero saber de conversar de merda. O que vale é nossa amizade uma porra, seu filho de rapariga. O que vale é nossa amizade porra nenhuma. Eu não quero saber de amizade de porra nenhuma. Eu quero que você pague meu dinheiro que é melhor. Oi. Esse mês não tem pagamento não, senhor Luiz. Esse mês não tem pagamento não. Esse mês não tem pagamento não. Esse mês não tem pagamento não. Esse mês é nossa amizade que vale. Você já falou, bobo, que vale a nossa amizade? Oi. Eu vou lá na sua casa. Na minha casa, né? Da sua casa. Eu tô lá. E vou pegar e desocupar a casa hoje mesmo. Eu não tô em casa. Tem três caras que eu vou desocupar hoje. Eu não tô em casa. Eu não tô em casa. Eu pego, 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 pego... Arruam a porta e bote na escola lá de fora. Que conversada de merda. Que conversada de merda? Que conversada de merda. Que conversada de merda. Olha. Eu chamo a polícia. Você chama a polícia uma porra. Quem vai chamar a polícia sou eu. Viu? Quem vai chamar a polícia sou eu. Eu já tenho polícia aqui na minha família. Eu tenho dois filhos da família da polícia. Olha aí, olha aí. Eu tenho um da militar e outro da civil. tem um genro meu que é delegado, ele resolve isso de jeito o que vale é nossa amizade, filho de rapariga o que vale é nossa amizade, uma porra o que vale é nossa amizade, uma porra, você vai se lascar para lá filho de rapariga não quero que eu converse com você, você vai depender o dinheiro hoje filho de rapariga calma, meu senhor seu filho de rapariga é você, seu porra, ou assim mesmo, moleque moleque, me peça o teu carro aí para resolver o negócio assim o senhor não vai não não fecha o teu carro aí deixa eu falar um negócio para o senhor calma, deixa eu falar um negócio para o senhor eu vou ligar para o Serginho aqui olha, eu vou ligar para o Serginho aqui e o senhor resolve isso com o Serginho, é melhor do que esse estresse é melhor, pô alô? alô? você é bandido ladrão ladrão eu vou ligar para o Serginho e o Serginho fala diretamente com essas pessoas não se arrete não só disse para mim hoje que não ia se estressar por nada está aí todo estressado mas como é que a pessoa não se estressa por nada não, calma quem tem que se estressar com eles é Serginho Serginho é quem tem que se estressar deixa eu dizer um negócio ao senhor aqui que é mais importante do que isso aí tudinho diga, é o que? o que vale é nossa amizade o que vale é nossa amizade? não, 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 não ai, ahhh ai, ahhh Ai!